Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Autopokemarket, meu nome é Leandro Guerra, trago aqui uma reflexão muito bonita e muito bacana para vocês sobre o que é martingale e por que não funciona. Pô Leandro, mas eu li num livro que o martingale funciona, inclusive funciona que alguns cassinos nos Estados Unidos proibiram o uso dessa técnica lá, de fato, mas os cassinos proibiram a técnica porque eles sabem de estatística e não porque o martingale funciona e é exatamente isso que eu vou te explicar. Vamos lá, se a gente olha o conceito matemático de martingale, ele é muito bonito e obviamente ali ele vai funcionar na definição, inclusive se você trabalhar ali no seu pensamento, você pode achar que ele também vai funcionar ali na prática, na aposta em si. Qual que é a ideia? O que é o martingale? Ele é o seguinte, vamos reparar essa tabela que tem aqui no canto superior direito da tela, onde eu tenho aqui a ocorrência, o número da ocorrência, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no exemplo que eu estou colocando e a ideia do martingale é, eu faço uma primeira aposta, perdi. Na subsequente eu dobro o valor apostado e eu vou fazendo esse valor dobrado tantas quantas vezes forem necessárias até o momento que eu ganhe, porque no momento em que eu ganhar, aquele ganho ele vai superar todas as outras perdas somadas e me sobrará uma unidade ainda. Aí alguém olha e fala, poxa, fenomenal, o negócio realmente funciona. Primeiro ponto que ele não funciona, você não tem dinheiro infinito, porque você não sabe qual é a sequência máxima de perdas que você vai ter, certo? Ah, Leandro, de fato, e se por algum caso você tenha direito infinito, pode dar um like aqui no vídeo, se inscrever e pode ir embora tranquilo, vai viver a sua vida. Como não é o caso, como 99,999% das pessoas não tem esse dinheiro infinito para aguentar uma sequência de perdas, você tem que continuar nesse vídeo para entender. Então, como você não tem dinheiro infinito, o que acontece? Pode ter uma sequência dessa de eventos que eventualmente você não aguente, dado esse acúmulo, certo? Há uma potência de 2 e eventualmente você venha à falência. Alguém pode contra-comentar comigo e falando, pô, Leandro, você até tem razão, né? E você tem razão se a gente for considerar que você tem um sistema com 50% de chance de dar certo. Mas e se eu tiver mais? E se eu tiver um sistema com 60, com 70, com 80% de chance? Ainda assim vai dar errado e eu te mostro o porquê. Eu construí aqui no Excel, nessa planilha que está disponível para download no www.outspokenmarket.com, link aqui no primeiro comentário, três simulações A, B e C, uma com 100 eventos, outra com mil, outra com 10 mil, todas elas com 70% de acerto ou 70% de probabilidade de acerto em cada uma. E a gente vai ver que sim, obviamente, na média, como eu tenho aqui nesta outra tabela, na simulação A, B e C, eu tendo a acertar entre mais ou menos ali 70%. Se eu clicar no botão aqui que é a logo do Outspoken Market, o Excel me atualiza aquela simulação, ele cria uma simulação nova e você vê aqui, repara na média, que a média quanto maior a ocorrência dos eventos, naturalmente, presta atenção porque esse é o termo central da aula, naturalmente ali no limite, no tempo, o meu sistema converge para o 70% de acerto ou para o X% de acerto qualquer que você tiver. Qual que é o ponto que o seu martingueio não vai funcionar? É o que acontece no meio do caminho. Essa parte daquilo que acontece no meio do caminho é o que é negligenciado. E se você quer, de fato, fazer alguma coisa inteligente em apostas, em investimentos, eu recomendo que você assista um outro vídeo aqui do canal, que é chamado de Critério de Kelly, deixo também o link aqui, ali sim a gente está conversando sério. No martingueio, a gente não está conversando sério quando o assunto é aposta, por causa desse meio do caminho. Pô, Leandro, o que é esse meio do caminho? Lembra que eu comentei há poucos segundos que a convergência para o seu número de probabilidade de acerto, para aquele 70%, que é o nosso exemplo aqui, ele acontece no tempo. Ou seja, quanto mais eu for gerando os eventos, a média tende àquele valor. Certo? Certo. O problema é que até que aquilo aconteça, você pode ter sequências de eventos desfavoráveis, no qual a cada vez que você dobra o valor, você vai perder. Esse é o ponto. E olha aqui, aqui embaixo de cada um dos gráficos de 100, 1000 e 10.000 eventos, tem a ocorrência máxima de zeros, ou seja, de perdas, nesse caso, seguidas que aconteceram naquela simulação. E não só tem a ocorrência máxima, a ocorrência máxima é o número de vezes seguidos, o máximo que aconteceu de sequência desfavorável para você. Mas as barras aqui, elas indicam também, cada uma delas, quantas vezes aquilo aconteceu. Então, o máximo aqui, por exemplo, se eu pegar essa simulação que está agora aqui na simulação B, no meio de mil eventos, o máximo foi 5. Só que esse 5 aconteceu 3 vezes, em apenas mil. Isso prova um outro ponto subsequente, que não apenas o martingale vai dar errado, mas qualquer outra variação que você tenha dele. O martingale com o stop, ou seja, eu faço ali até perder só 2, 3, 4, 5 vezes, aí você se inventa um número. Ou o anti-martingale, que é, poxa, ainda mais que eu tenha um sistema de 70% de probabilidade. Então, se em vez de dobrar quando eu perder, e se eu dobrar quando eu ganhar, ele já não vai dar errado, vai dar errado também. Por quê? Porque, ué, uma hora você vai perder, certo? E a hora que você perder, da mesma forma que a ideia contrária é você ganhar tudo e sobrar um, aí se você perder, você vai perder tudo e perder um. Então, também não dá certo você inverter. Ah, mas eu inverto e coloco também um tanto, um ali, de limite, um stop para essa sequência. Pela essa ocorrência dos eventos aqui, também não vai funcionar. E aí eu volto ao ponto do cassino. Ora, pode ser que uma vez funcione. E o cassino, basta que funcione uma vez contra ele, né, funcione para mim, apostador, uma única vez, e o cassino sabe que isso, eventualmente, pode acontecer, por isso que ele proíbe. Não é porque o martinguinho funciona, é porque pode ser que ele funcione apenas uma única vez, e aquela única vez, eventualmente, é suficiente para quebrar o cassino. Por que o cassino sabe que essa única vez é suficiente? Ora, porque ele sabe calcular o dinheiro dele, primeiro ponto, e segundo, como que ele sabe que isso pode acontecer? Por causa desse mesmo argumento que eu estou apresentando aqui, que é o que acontece no meio do caminho. Até que a odds, né, até que os eventos em sequência converjam para a odds do cassino, ou seja, para a chance do cassino ganhar, que é sempre maior do que aquela que você tem como usuário, ou como apostador, eventualmente tem o meio do caminho. Então, é a mesma ideia. E o cassino sabe disso, só que ele sabe que isso acontece também contra ele, e não só a favor dele. Então, cada vez que você apertar o botão aqui, ó, você vê que você tem uma mudança na ocorrência, porque mudou a simulação. Então, ó, aqui aconteceu um evento. Seis. Vamos aqui na nossa tabela do canto superior direito de novo? Veja aqui, se eu estivesse apostando apenas um euro, dólar, real, aquilo que você quiser, tá, eu perdi seis vezes seguidas. Seis vezes seguidas nos levam aqui, ó, se eu estivesse apostando apenas um, apenas um, eu já teria perdido 63. Ah, é, mas é que, né, Leandro? Então, no sétimo teria dado certo, porque aí eu ganharia 127. A soma de todos os subsequentes, né, nesse caso aqui, é 120. Então, eu tive sete eventos, né, cada um somou um, é aquilo que eu falei, você cobre um e soma mais um. Então, eventualmente, eu fiquei ali, né, com sete de lucro. É, beleza, apostando só um. Mas quem vai apostar só um? Sei lá, você vai colocar aqui pelo menos 50 reais. E aí, aquele cara dos sete, né, das seis sequências de perdas seguidas, que pode acontecer com muita frequência, ó, conforme eu vou fazendo a seleção aqui, aconteceram cinco. Se eu estiver apostando só 50, se eu for dobrar, eu já perdi acumulado, tá? Na verdade, aqui, ó, né, 1550, né, que é a soma de todos os caras anteriores até aqui, ó. Vamos somar todo esse cara aqui, ó, 1550. Certo? Esse é o acumulado que eu tenho aqui, até, ó, fica bem bonitinho. Se você pegar esse cara aqui, ó, inserir, vamos colocar aqui um gráfico, ó, que legal. A sua perda, né, naturalmente, ela tem uma acumulada ali exponencial. Se você faz aqui com 100, a sua perda acumulada, se você simplesmente, né, nesse caso aqui, ó, perder quatro vezes seguidas, tá? O seu acumulado aqui já é de 15 mil horas. Apenas quatro mil. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Principalmente se você for isso, que eu estou colocando aqui, que, né, você tem essa 70% de probabilidade. Se a gente ainda for pra opção binária, coisas que tem odds completamente, assim, desfavoráveis, isso daqui fica ainda pior. Então, pessoal, antes de vocês reagirem, tá, negativamente, aquilo que eu estou falando, falando, ah, Leandro, tá louco, eu sei que martingueio funciona. Porque quem usa, jura que funciona. Mas, você vai falhar. Não porque você vai falhar, mas porque a estatística vai jogar contra você, porque a estatística, ela é ela. Independentemente daquilo que você acha, certo? Então, você tem, justamente, isso de uma maneira colocada, assim, muito difícil, tá? E aí, como é que você vai fazer? Você não vai fazer, você vai perder. É aquilo que eu sempre falo. Todo mundo tem chance de ganhar na loteria se a gente vivesse pra sempre. Porque basta eu jogar uma vez, eu tenho, né, a chance eterna. Mas, como não é o caso, então, você tem o meio do caminho, e o meio do caminho, ele vai dar errado. Tudo bem, meus queridos? Espero que tenha ficado muito claro, tá, o porquê que você deve ficar fora de qualquer variação do martingueio. E se você quiser pensar em alguma coisa, comece a estudar o critério de Kelly. Essa planilha está disponível pra download. Eu deixo ela aqui pra você brincar do jeito que você quiser, fuçar os números que você quiser, tá bom? E, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, compartilhe e se inscreva. Um grande abraço, pessoal. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.